O que é tratado com a diretoria? Obrigado, Guilherme, a todos vocês da imprensa, pelos elogios, desde o ano de hoje, não desde esse ano, também do ano passado. E realmente, nós podemos falar agora, o objetivo é o tratado 5. Muito feliz, muito tranquilo, campeonato difícil, existiu uma preocupação muito grande, se por um acaso não vier esse resultado. Então, pelos jogos que viram pela frente, vocês podem ter certeza que vai ter muita coisa ainda para acontecer, com esses que ficam na briga pelo rebaixamento. A série C é complicada, tem clube que fecha quando cai, e eu estava muito preocupado, inclusive na palestra eu usei muito o termo decisão de campeonato para parar o clube hoje. Infelizmente, deu certo para os jogadores, tiveram a presença tática, marcaram forte, respeitaram a América, mas conseguiram a vitória. E eu fico muito feliz que fizemos, inclusive o gol, numa jogada ensaiada, conversar na palestra, onde o Juninho hoje deu uma boa saída de bola. Encaramos o adversário, fizemos o azer, marcamos. É normal, às vezes, num jornal 90 minutos, perfeito. Mas eu estou felizmente, porque essa vitória nos dá a garantia da série de brasileiros, e sabemos que o paráculo de partilha agora já começa, ou pode, projetar um futuro melhor. Agora, infelizmente, não conseguimos a série A, mas, realmente, eu estou muito feliz, porque vim, sabendo, conheço o campeonato, não é fácil, mas estou realmente feliz porque conseguimos se manter na série B do Brasil, que eu venho de ser.